E aí galerinha do YouTube! Olha, já andou de moto? Claro, quase já andou de moto, mas já andou dentro do Globo da Morte? Quer sentir a emoção de andar dentro do Globo da Morte? Então olha aí como é a sensação mais ou menos de estar dentro do Globo da Morte com os motoqueiros do Full Chiquinho Circo Show. Esse é o Buchecho, então acompanha tudo, mas começa dando like, porque ele já levou uma queda e quase quebra a câmera. Então merece like, dá like, ativa o sininho, se é doido. Ele ficou emocionado. Cansei, galera. E lá vai ele de novo, galera. Vamos acompanhar. Ah! Aaaaaah! Eita é bom demais Júnior merece lá que dá lá que dá lá que dá lá que dá lá que é o chiquinho circo show estamos agora na cidade de carnaubais estamos em carnaubais breve alto do Rodrigues pendência Macau é galerinha acompanha tudo do fuxiquinho circo show é o melhor canal de circo que você vê tudo é aqui no canal do palhaço fuxiquinho